O governo iniciou hoje mais uma ação de desintrusão em terras indígenas no estado do Pará. A retirada das pessoas que ocupam essas áreas de forma irregular devolve a posse e o direito de uso exclusivo dos territórios aos povos originários. Mais cedo, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, deu detalhes da operação ao programa de rádio A Voz do Brasil. Confira aí um trecho dessa entrevista. Ministra, vamos começar explicando qual é a situação hoje dessas duas terras indígenas no Pará que estão passando por esse processo de desintrusão. Inclusive, explicar o que é essa desintrusão. E quantos indígenas vivem lá? Bom, é uma operação que vai fazer a desintrusão, ou seja, a retirada de pessoas que hoje vivem ali de forma ilegal dentro do território indígena. É o território indígena Apiterewa e o território indígena Trincheira Abacajá. Então, é uma média de 2.400 indígenas que vivem ali nessa terra do povo Paracanã, povo Mebengocré, Caiapó e Xicrim. Então, essas terras, a Trincheira Abacajá foi demarcada ainda em 96 e a Apiterewa em 2007. Então, toda essa falta de fiscalização, de monitoramento, de proteção territorial, ocasionou que aumentou essas invasões ali. E nesses últimos anos, com forte até incentivo, indução do governo passado, com essa narrativa de que iria ser legalizada as pessoas que ocupassem essas áreas, acabou que aumentou muito. Então, hoje, são uma média de 2 mil pessoas que ocupam essas áreas. E essas pessoas estão irregularmente. São 2.400 dos povos originários e 2 mil invasores, é isso? Exato. Estavam até quase... Lembra que no Yanomami eram cerca de 30 mil indígenas e 20 mil garimpeiros, né? E agora está nessa mesma média. E nessa região, quais são as atividades que estão sendo realizadas lá dentro? Olha, ali tem atividade pecuária, né? De pecuária, criação de gado, muito gado já ali dentro, né? Tem pesca ilegal, tem garimpo, né? Também é uma região de forte garimpo ilegal. E plantio de monoculturas, assim, né? Também. Então, eu sei que não é uma situação fácil, né? Também, porque vai envolver ali governos municipais, né? Parlamentares que se envolvem. Mas a gente sabe também que qualquer ocupação ilegal é crime, né? E precisa a nossa legislação brasileira ser cumprida. Então, o que hoje nós estamos fazendo é uma ação que cumpre uma decisão judicial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, por meio de uma DPF, que é a DPF 709 de 2020. Pois é, ministra. No cumprimento dessa ação judicial, a senhora falou, vamos falar um pouco da desintrução em si, então, para cumprir essa decisão judicial. A senhora mencionou que tem hoje gado lá, garimpo também exige maquinário. Como é que está sendo feito esse processo, esse trabalho todo de retirada? É, foi feito um comunicado, né? Via rádios, né? Via toda ali a comunicação local, para as famílias saírem de forma voluntária, né? E de forma ali o mais tranquilo possível para poder não chegar já com essa repressão. Então, foi feito esse comunicado já. E agora, foi instalado já nesse final de semana o acampamento lá das forças de segurança, que vão ficar ali durante 90 dias, né? E envolve vários órgãos, tanto ministérios, né? Aqui do governo federal, Secretaria Geral da Presidência, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, né? Por meio do IBAMA, a FUNAI, o INCRA, né? Que estão ali, inclusive, para auxiliar essas famílias. E aquelas que ainda não foram indenizadas naquele período da demarcação, né? Que foram indenizadas naquele período e não saíram ou voltaram, não serão mais indenizadas. Mas aquelas famílias que foram identificadas, que ainda não foram beneficiadas, elas terão ali todo esse encaminhamento de reassentamentos, né? De serem reassentadas e também políticas sociais. Ministra, qual é o objetivo desse trabalho? De que forma isso ajuda na defesa dos direitos dos povos indígenas? Olha, você faz essa reintegração da posse de um território indígena. Então, com isso, você traz ali o usufruto de forma mais tranquila dentro do território, né? Além de proteger ali a vida dos indígenas que estão e vivem esse conflito permanente ali por conta dessas invasões, também protege o meio ambiente, protege esse território.